Céu Móveis apresenta Programa Semente do Bem Resgatando os valores da família, do trabalho e da fé Olá, seja bem-vindo ao Programa Semente do Bem E o tema do nosso programa de hoje é uma palavra de Deus que diz Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito Veja só que palavra tão estimulante Para as pessoas que querem empreender Para as pessoas que querem prosperar na vida Que querem crescer, que querem fazer bons investimentos Na sua carreira profissional, na sua vida Confiar os nossos negócios nessa fonte superior chamada Deus E os nossos planos terão bom êxito Quando a pessoa às vezes fala assim Eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar os meus negócios para Deus Significa que ela terá que fazer a parte dela Ou seja, nós temos primeiro que fazer o que? Esgotarmos todas as nossas possibilidades Tudo que foi possível ser feito através de dedicação, de empenho De boa vontade, de persistência nos nossos sonhos De persistência nos nossos objetivos De fomentar, de acrescentar essa força do querer Aí sim, quando nós fizermos a nossa parte Na plenitude do nosso fazer Essa parte Nós podemos então entregar a Deus Porque ele é bem claro Ele diz, faz a sua parte E eu farei a minha Então, na vida Na nossa vida É preciso que nós tenhamos assim Essa coragem de empreender Empreender a nossa vida Ter assim Essa atitude A atitude na vida é muito importante Procurar ser uma pessoa de trabalho Procurar ser uma pessoa respeitada Através dos nossos atos Porque as pessoas respeitam a gente É pelo que a gente fala Pelo cumprimento da palavra Pela nossa presença num trabalho sério Dedicado, honesto Pela honestidade da vida Então, todas essas coisas que são possíveis serem feitas Se a gente quiser verdadeiramente A gente consegue depois o que? Que Deus faça a sua parte da nossa vida Que ele traga pra nós prosperidade Que todo mundo precisa da prosperidade A prosperidade é abençoada Deus não quer a pessoa ficar pobre Ele não quer que você fique pobre Não Deus quer que você, além de receber amor De você receber carinho De você receber esperança Que ele sempre nos dá Ele quer, sim Que você seja próspero Cada vez mais na sua vida E seja uma pessoa abençoada Porque é isso que Deus quer de nós O seu amor prova tudo isso Então eu desejo que você Prospere na sua caminhada Que você faça a sua parte bem feita E entrega o que tiver que ser feito ainda Na mão daquele que conhece Todas as nossas necessidades Mas nós ainda teremos outras oportunidades Para falarmos mais ainda desse assunto Fique com Deus E até lá Céu Móveis apresentou Programa Semente do Bem Resgatando os valores da família Do trabalho e da fé Olha aí E aí Eu vou fazer